Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui, já vou começar o vídeo logo pedindo desculpa pela iluminação e pelo barulho de vento e pelo barulho dos carros também, porque a gente tá gravando aqui fora e vocês já vão entender porquê Lembra que minha mãe fez aquela trollagem e ela me largou na pista? Tchau, Duda! Ai, doi, 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 doi! Ai, doi, 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 doi! Inclusive foi minha mãe e meu pai, né? Não, eu só ajudei porque ela pediu Mas eu preciso de uma ajuda pra essa trollagem, então eu tive que chamar meu pai Como a ideia foi da minha mãe, eu não podia chamar ela Enfim, hoje nós vamos trollar a minha mãe te dizendo que tem assombração na casa, mas na verdade vai ser eu e meu pai Gente, o que a gente vai fazer? A gente vai sair com o carro, que ela tá lá dentro ainda, ela tá terminando de jeito ao longo que eu vou lá dentro avisar ela que a gente vai sair. E normalmente ela vem, se despede da gente, tá? Eu vou parar o carro ali embaixo, a gente vai subir. E aí a gente vai começar a fazer alguns barulhos, abrir portão, bater no vidro... Sei lá, tocar o interfone, vamos fazer uma bagunça aí. Então, deixa o seu like e bora lá. Vamos lá, Dudinha? Vamos! Partiu? Tchau, Robertinha, também lá. Tchau, Lula. Não é rápido, é rápido. Tá. A gente já tá voltando já. Tá bom, beijo, tchau. Pronto, Duda. Tudo como a gente planejou. Já veio, já se despediu, vamos sair com o carro ali, botar o carro lá fora, a gente deixa o carro lá na rua debaixo. Isso. E aí a gente sobe, e eu já pensei na primeira trollagem. Qual? O que eu posso fazer? Eu posso abrir a garagem, entendeu? E a gente vai ficar lá do lado de fora do muro abaixado, vendo ela vir aqui fora desesperada, porque quem foi que abriu a garagem? Ela abriu a garagem, a gente não tem ninguém em casa. Sim. Entendeu? Eu falo, ué, cadê o Neko? O Neko chegou, a garagem tá abrindo. Aí a gente fecha. Depois a gente abre a garagem de novo. Ixi. Entendeu? E aí a gente fecha. E vamos ver qual vai ser a reação dela. Tá bom? E depois a gente vai correndo fazer outras coisas. Vamos pensar aqui. Já pensei mais umas duas ou três pra te ajudar. Ó, gente, deixar bem claro que eu tô pensando porque eu tô ajudando o Eduardo. Eu não tenho nada a ver com essa prova. Gente, ele está pensando porque ele está sendo meu companheiro de trollagem. Companheiro, mas não cúmplice. Então eu não quero ser trollado... Não, não, nada a ver. Não quero ser trollado pela sua mãe, não, Roberto. Tem nada a ver com isso, não. Ele é mais cagão ainda. Tô só ajudando porque ela me pediu. Então partiu? Sim. Vambora, gente. A gente já chegou em casa, gente. Deixamos o carro lá embaixo. Então, ó, o que a gente vai fazer? Primeiro trollar de carro aberto, vamos abrir a garagem. Porque ela vai ficar achando... Eu acho que ela vai se importar. É, porque ela vai achar que a gente chegou, alguma coisa assim. A gente vai ficar abaixadinho aqui. É, vamos abaixar aqui no lugar. Vamos abaixar aqui. Isso. Tá bom que tá de noite. Ela não vai ver a gente. Eu vou ficar abaixado. Deixa eu ver. Abaixa, 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 abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa. A gente vai ficar abaixado aqui, ó. Ué, mas por que ela tá gravando, cara? Ih, será que ela tá com medo? Tá fazendo tipo um vlog de medo? Será? Ah, olha, eu acho que eu faria a mesma coisa porque assim eu não poderia ficar falando. Olha, ela vai fechar. Tá fechando, tá fechando. Gente, eu tô aqui em casa sozinha e recebi a mensagem que a garagem abriu. Vim ver. Não tem ninguém e a garagem abriu sozinha, ó. Deu-me livre. Que doido. Ai, meu Deus, deixa eu fechar a porta. Fiquei até com medo. Vou trancar a porta. Tô eu e o Luca sozinha. De repente, a garagem começa a abrir. Eu recebo uma mensagem no meu celular que a garagem tá abrindo. Venho ver. Não tá o Neco nem a Duda ali. Doido. Deixa eu pro quarto botar o Luca pra dormir. Ela já fez a próxima coisa que a gente ia fazer, né? Fechar a garagem. Então, agora o que a gente vai fazer? Abrir de novo. Botar a câmera aqui que a gente não precisa... Ó, tá abrindo de novo, ó. Gente, se a imagem não ficar muito boa com barulho, desculpa. Mas é porque, ó, como tá chovendo. A gente tá do lado de fora, chovendo. Tudo por uma trollagem. Tudo por uma trollagem. Então eu deixei muito like nesse vídeo. Comentei muito, 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 muito pro YouTube recomendar ele. Porque a gente tá no frio, gente. No frio, na chuva. Olha tudo de link, gente. Como é que ela tá aqui abaixada, gente. Olha lá de novo. Veio de novo, veio de novo. Abaixo, 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 abaixo. Ela entrou, ela entrou. Entrou? Entrou, entrou. Eu acho que ela deve ter ficado muito assustada. Porque eu ficaria. Ah, eu também ficaria? Eu ficaria. Gente, a garagem tá abrindo de novo. Ai, meu pai do céu. O que que tá acontecendo? Ai, será que isso deu defeito? Ah, não é possível isso. Ai, meu Deus. Eu tenho que abrir a porta do meu. Será que isso deu defeito, gente? Ai, gente. Tá aberta de novo. Não tem ninguém ali fora. E a garagem tá abrindo. A garagem tá abrindo de novo. Será que deu defeito? Ai. Deixar. Ai, não é possível isso, gente. Vamos fofar tudo aqui. Ai, meu Deus. Gente, eu não gosto de ficar sozinha. Ai, eu sou uma adulta, mas eu sou uma adulta cargona. Eu morro de medo de tudo. Eu não gosto de ficar sozinha. Ai, eu fico com o Luca, né? A dor do Neco sai e eu fico com o Luca. Quer ver? É, amor. Manda beijo pro vlog. Qual que pode ser a próxima que a gente faz? Acho que a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos descer correndo. Vamos lá pra sala, porque ela vai estar aqui em cima ainda. A gente vai lá pra aquele vidro da sala e começa a bater no vidro da porta. Vamos lá. Vamos descer correndo, gente. Gente, ó. Já estamos do lado de dentro. Vamos agora continuar nossa trollagem. Nossa segunda trollagem. Gente, a Roberta tá ali na sala. Vamos fazer o seguinte. Vamos bater nesse vidro aqui, ó. Vamos passar rapidinho pra gente ficar gravando a cortina, que é melhor. Bate. Forte, forte. Tá fechando a cortina. Fechou a cortina. Fechou. Mas olha daqui de fora dá pra ver um pouco dela ainda. O que a gente pode fazer? Pegou a boca. 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 Vai, 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 vai. Gente, ó. Passamos por ali, só que eu passei sem filmar. Fiquei com medo dela ver a gente. E eu não sei onde ela tá na casa agora. A gente não consegue ver direito com a das cortinas. Ela tá na sala, ó. Deu pra ver um pedacinho dela ali. Ela deve estar com o Luca abaixar lá, 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 lá. Como foi o seguinte, Nuda. Corre ali. Bate ali. E a gente vai se esconder ali naquele canto ali, ó. Vem, 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 vem. Corre, corre, corre. Corre, corre. Isso, isso. Fica aqui, fica aqui. Vamos ficar aqui, que aqui não vai. Se ela for pro lado de fora, ela não vai ver a gente. Eu vi o grito dela, tu viu? Gente, eu desci com o Luca pra dar alguma coisa pro Luca comer, que ele tá com fome. Tá fazendo barulho aqui embaixo também. Eu tô ficando nervosa. Eu tô sozinha com o Luca dentro de casa e tá fazendo um monte de barulho. Eu não sei o que fazer. Eu já liguei com o Neco. O Neco não me atende. A Duda não me atende. Eu tô ficando nervosa. Ai, eu ligo o celular porque eu me acalmo mais falando assim com vocês. Parece que tem alguém aqui comigo, então eu fico falando. Porque o Luca é um bebê. Não adianta eu falar com ele também, né? Eu tenho que ficar calma pra poder acalmar ele, não? Né, Luca? Vamos brincar. Vamos sentar pra gente brincar, Luquinha. Ó, vou botar aqui. Pra vocês ficarem aqui com a gente, tá? Eu, Luca, como... Ai, eu fusei. Que que tá acontecendo? Ai, eu fusei. Ó o carrinho. Aí vamos. Ai. Ai, eu fusei. Meu Deus. Ai, eu fusei. Que lindo. Vou brincar de volta. Meu amor do céu. Eu tô comigo. Pode ter sido na obra do lado, né? Pode. Isso, Luca. Pode ter sido na obra do lado. Pode ter sido no carro que passou. Calma, Roberta. Barulho faz. Qualquer casa faz barulho. Calma, calma. Vamos lá ver onde ela tá de novo. Vamos com a gente. As portas estão todas fechadas. As portas estão todas fechadas aqui. Ih, acho que ela tá lá dentro. Tô ouvindo a voz dela. Tô ouvindo? Tô ouvindo a voz dela lá na sala. Ela deve estar lá na sala não, lá do outro lado. Dentro do outro? É, lá naquela parte do escritório. E agora? O que a gente pode fazer? Ah, já sei. Vou armar o alarme. Vou armar o alarme. Porque se eu botar pra tocar sirene do alarme, ela vai tomar o maior susto. O que a gente faz? A gente fica aqui embaixo ou fica lá em cima? Porque aqui eu tô com medo dela vir pra cá e ver a gente, cara. Que beleza. Vamos, vamos subir. Vamos se esconder lá em cima. Vamos, corre, 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 corre. Tadinha. Eu vou armar o alarme da casa, vai começar a tocar a sirene. E a gente vai ficar aqui embaixo, porque aqui embaixo é mais escuro. Vamos ficar aqui embaixo escondido. Combinado, Duda? Vou ligar a sirene aqui agora, vou ligar o alarme. Quando eu ligar, vai começar a tocar. Aqui fora a gente vai acabar ouvindo baixo, porque a sirene é lá do lado de dentro. Mas vamos ver. Olha aqui. Já começou. Tá ouvindo? Uhum. Tá tocando. Ó, ela tá sentadinha ali ó. O alarme ficou, meu Deus do céu. E agora? Já me sei. Ai, parou. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Ai, meu Deus, eu vou me tracar, não tenho medo. Eu não sei. Vou me tracar, não me quero, gente. Minha concha é que eu tô me tracando. Ele vai receber mensagem do alarme, amor. Ai, meu Deus, meu Deus. Eu não quero ficar apavorada, bebê. Não fica nervosa, mas eu tô com medo. Fez barulho, o alarme tocou. Vamos ficar trincada aqui do peito. Feito aqui, pô. De ninguém, cara, é muito alto o barriguinho na casa. E ela ficou parada com o lucro. Eu acho que ela ficou com medo, então é melhor a gente... Gente, ó, acho que aí já foi essas trolagem. Ela já deve estar com um pouco de medo já. Vamos fazer a última? Gente, vamos pra próxima trollagem, que vai ser... Bater na porra. Eu acho que essa você aqui vai deixar... Tipo... Eu acho que você vai ser uma daquelas... Que ela vai ficar mais assustada. Isso, o que você faz, Deus? Você bate e a gente corre pra lá, ó. Gente, eu entro e sei que ela é escondida de novo. Pode? Vai, pode. Um, dois, três e vai. Bate forte, bate mesmo. Tem vontade. Eu vou tentar filmar ela, vou tentar filmar ela. Eu vou tentar filmar ela. Tch. 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 Gente, o que que tá acontecendo, cara? A gente já rodou aqui pra ver se a gente achou a Roberta. A gente já tá aqui há muito tempo e ela não aparece. E ela não vem, cara. Não sei o que que tá acontecendo. Batendo, batendo, batendo na porta. E ela não vem, cara. Eu não sei, o que que a gente faz? A câmera ficou ali um tempão filmando. Vão entrar pra ver, cara. Não sei se ela tá bem, né? Vão entrar, vão entrar. Vamos lá, Betinho. Roberta. Mãe. Chegamos. Mãe. Cara, a gente... A gente veio mais rápido também que a gente ficou preocupado. Hã? Tá onde ela? No banheiro. No banheiro? Roberta, o que que tá acontecendo, cara? O que que foi? O que que você tá no banheiro, cara? Por que você tá no cara no banheiro? Não, não. Não, não. Tem barulho dentro de casa. Meu Deus, o que que será? Será que é o vento? A garagem abria e fechava. Os vidros fechavam. Abriu, fechou a garagem? Umas vezes, o vidro fazia barulho. Como assim? A lá que tocou sozinha, me tranquei aqui. Sabe por que aquela porta ali? Eu podia ir lá pra fora com o louco. Essa aqui eu corria pra dentro de casa. Eu achei que tinha alguém entrando, gente. Ai, por que que vocês demoraram tanto? Por que que eu ligava pra você e você não atendia, Eduarda? Por que? Por que que seu pai também não atendia ligação? Ô, Neco, por que que você não atendia ligação, Neco? Pai. Oi, tem nada a ver com isso. Vamos contar pra ela? Contar o quê? Contar o quê? Isso tudo foi uma... Traca! Eu tô aqui cheia de medo, com o louco dentro de casa sozinha. Meia noite vocês faziam... Foi, mas foi tudo brincadeira, mãe. Foi brincadeira. Cara, eu trol... Deixa eu beber um copo d'água. Isso não é brincadeira. Como que você se sentiu? Eu sou meio droga, vocês sabem disso. Que eu morro direito de me brincar de sozinha. Aí por que que vocês fizeram essa palhaçada toda? Porque a gente foi trollar você. Você não tava me trollando, me deixando sozinha na rua, me largando na rua na chuva? E aí eu decidi te trollar hoje. Ah, que palhaçada. Isso não se faz, não. Isso não é brincadeira, não. Tô me tremendo toda por dentro. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela vai me levar pro hospital, que eu tô passando mal, sua palhaça. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal e comentem aí mais vezes. Trollar, a gente trouxe pra fazer com a minha mãe. Como ela tá feliz aí, ó. Um beijo. E tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.